Hello, is it me you're looking for? Correio Deselegante na Band News FM. André Silva, pegale, coloca todas as suas economias em ações das americanas. Vai por mim, tô falando. Chama a família também. Quem tem amigos tem tudo. O André que é minha ruína. Tá custando um real. A preço é de banana. É, nem banana. Tânia, de São Paulo. Bom dia. Ai, só gosto de homem inteligente. Helen, eu gosto de você. Mas essa de hoje não pegou bem. Sandálias da humildade pra você. Gente, é verdade, pessoal. Eu tava mostrando a minha bolsa nova, né? Que eu comprei ontem aqui. Super bonita, adorei. Obrigada, adorei. Aí falando da Zona Azul, em São Paulo e tudo mais. Aí chegou essa mensagem aqui, ó. Posso ler duas? Uma na sequência da outra. Ouvinte final de telefone 7973. Eu não sou contra o surgimento de novos profissionais de mídia. Valorizo isso. A única coisa que reprovo é a queda do nível dos comentários. Aí, entre parênteses, bigato. Não me levem a mal, mas não tragam o ambiente familiar para a Rádio Nacional. Pontos de exclamação. Não quer ambiente familiar? Tira a roupa aí, Carla. Quer uma suruba? Eu não entendi. Eu acho que assim, ah, fica falando muito das coisas das nossas vidas. Mas é porque isso faz parte da vida das pessoas também. Deixa eu te apresentar aqui a Mãe de News, amor. As pessoas, em geral, gostam dessa intimidade. Mas tudo bem. O cara está no direito dele de não gostar. De repente, nem foi um correio. Foi só uma crítica, de repente, construtiva. Obrigada. Não assinou a mensagem. Porém, Cairan mandou a mensagem falando, Carla, falando da bolsa toda de cor, igual a mãe do Cris daquele seriado. Pobre e soberba. É, Cairan. Sabe como eu comprei essa bolsa? Com os meus três empregos. Eu sou a mãe e o pai do Cris na mesma pessoa, viu, Cairan? Obrigada. Você tomou mais uma aqui. Oba! Leila. Ai, credo. Eu adoro. A pessoa que escreve, parece que o gato andou no teclado, sabe? Carla. Tudo junto, tá? Carla, cuidado com a docente. Minha tia Ieda Nascimento já dizia que causa câncer. Ela, mãe de André Gama, DF, ok. Cuda no Tommy, mora ok. E canongu de tramito aí certo. A docente deve fazer mal mesmo. Eu acho que ela consumiu bastante, gente. É a Ieda, né? Obrigada. A tia Ieda que falou. Mas não, obrigada. É uma dica boa. É uma dica boa. Que a docente faz mal e tal, mas eu não consigo tomar um pouco. Muita coisa que a gente faz faz mal, né? Rildo. Mais um que não... Ele ficou encucado também com a história dos homens inteligentes aqui. Dia do Rildo chorar. É. Ai, eu gosto de homens rústicos com conteúdo. Toda mulher inteligente tem esse papo furado. Agora, se eu ou o Brad Pitt fosse convidar você pra sair, se fosse solteira, você ia aceitar meu convite assim. Rildo, eu gosto de homem inteligente, mas não precisa ter nascido do avesso também, meu querido. É, se der pra ter a lata do Brad Pitt, melhor, né? É. Pra mim, deu. Pra você, tem um só pra encerrar, então? Renato. Quando o Megali sai de férias, todo mundo vai trabalhar. Quando ele volta, fica um revezamento pra ver quem é que vai ficar com ele trabalhando. Caramba, essa me tocou fundo. Você não tinha pensado nisso. Segunda... Oi? Olha, um correio elegante. Correio elegante? É isso. Ai, que lindo isso, gente. Que louco. Ah, cara, chegou um bolo maravilhoso. Vira aqui pro Thiago poder. Gente, ele é bonitão. Cara, o bolo mais bonito que eu já vi na vida. Não tava combinado. É verdade. Bom dia. Sou Valdemir, ouvinte assíduo da Band News, professor de química. E há um ano, por coincidência, eu fiz um curso de formação de boleiro. E hoje eu tô lançando a minha marca, lançamento do meu Instagram profissional. Hoje eu vou visitar pessoas que me incentivaram, contribuíram pra minha formação e informação. E não tem como não falar da informação sem citar vocês da Band News. Aproximadamente quatro anos encontrei a Carla na feira... Ai, na feira de intercâmbio. Foi muito legal. Vim pra... Sou da região do Alto Tietê pra entregar uma pequena amostra do meu novo projeto e tal. E veio por aqui. Dá o telefone dele, tem o endereço pra passar. É Val Cakes. Val. Val, V-A-L? V-A-L, Cakes de bolos. E aí o Instagram é... Eu acho que é o bolo mais bonito. É lindo, é lindo. Gente, dá pena de comer, né? Dá, descrevendo. É um bolo com as cores da Band News FM, né? Com azul, vermelho e branco no tom que a gente usa aqui mesmo. Aí tem uma plaquinha aqui, On Air. Aquelas plaquinhas que estamos no ar de rádio. E aí três bonequinhos. O meu, o da Carla e o da Sheila. Ah, parece que alguém já tirou a foto. Tá representado aqui. E o logotipo da Band News FM, aí tem um microfone, tem um fonezinho. Cara, é muito bonito. E um lacinho. Pô, valeu. Ó, Val, boa sorte pra você. Ó o meu bonequinho aqui, o que ele vai fazer nesse bolo. Ele tá, é... Mergulhou no bolo praticamente. Tudo legal, ele tá todo sujo. Ó, Val, boa sorte nessa nova fase. Obrigada por dividir isso com a gente. É isso que a gente fala, né? A Band News FM é uma comunidade, uma família. Por isso que a gente vai dividindo as coisas. Pra quem pediu pra gente não fazer isso, hein? Não é? Nossa, cara. É, fica, vai ter bolo. Bem legal, bom som de brigadão. Amei esse correio. É, até o correio pro Val chegou. Não, esse Val é legal, esse Val. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Deus te abençoe